E continuando o nosso curso Introdução ao Mundo do Trabalho, já estamos na oficina 3. Passa rápido, hein? Vamos conhecer um pouquinho nessa oficina sobre marketing pessoal. Vamos lá? Bom, você já deve ter ouvido falar sobre marketing, né? Agora, marketing pessoal. Não, professora, mas marketing da minha pessoa? Como seria isso? Vamos conhecer um pouquinho? O que será que seria o marketing pessoal? Vamos lá. Marketing pessoal é um conjunto de estratégias para a valorização da imagem de um profissional. Isso mesmo. O objetivo é levar alguém a ser referência em determinado campo ou assunto, através das suas ideias, das suas decisões, vistas como bom exemplo. Eu vou me retirar aqui um pouquinho, a gente está acompanhando os slides, ok? O marketing pessoal é uma prática que não se aplica somente a quem ocupa posições elevadas no mercado de trabalho, mas que se expande a qualquer profissional, principalmente o que estão começando. Isso mesmo. Nós que estamos começando. É ir além de declarar conquistas no currículo e transmitir o potencial do indivíduo. O que será então? O que tem a ver o marketing pessoal? Olha só, a conduta dentro e fora do ambiente de trabalho, as suas referências, pessoas que você segue, por exemplo, nas redes sociais. Um exemplo. A sua imagem ou a sua auto-imagem do que você coloca, de como você se posta, a sua postura e o seu posicionamento, as suas reflexões, as suas ideias enquanto indivíduo, tanto nas redes sociais, quanto nos seus inúmeros locais, ambiente que você frequenta. Por que é tão importante o marketing pessoal? Bom, é fácil entender a importância do marketing pessoal se enxergarmos ele como fator decisivo. Como assim, professora, fator decisivo? Algo que decide, decide o quê? Vamos imaginar o seguinte cenário. Dois funcionários de uma mesma empresa buscam por uma oportunidade de uma promoção, que só será dada a um deles. Ambos são ótimos funcionários. Ambos apresentam ótimo desempenho e experiência para assumir o cargo. Mas então, o que vai diferenciar um e outro, né? Olha só, o que será levado em conta para tomar a decisão, além do desempenho muito bom de cada um deles, são os fatores como imagem de cada um, seus objetivos, as suas intenções e a forma como interagem com as pessoas. De maneira geral, campos que se desenvolvem no exercício do marketing pessoal. Bom, imaginem também uma outra situação agora com empresas. Como quando duas ou mais empresas apresentam na sociedade o mesmo potencial e entregam os mesmos níveis de qualidade dos seus serviços e produtos. Porém, apenas uma vai sobressair, sendo considerada referência no que faz. O que que então difere? A forma que a marca é divulgada, a experiência com seus clientes e contratantes, os métodos utilizados, novamente fatores que compõem o marketing pessoal. Então, vocês percebem como é importante o tal do marketing pessoal. Analisando esse quadro, concluímos que conhecimento acadêmico e bom desempenho, tanto para as empresas quanto para o indivíduo, apenas não garantem o sucesso profissional. Muitos outros fatores vão garantir o sucesso profissional de uma pessoa, né? Dentre eles, esse tal de marketing pessoal. Bom, posso dizer que anos a sua profissão não evolui. Por quê? Às vezes a pessoa tem um bom conhecimento acadêmico, um bom desempenho dentro da sua empresa, mas faltam-lhe alguns fatores que são essenciais para a sua imagem. Vamos entender um pouquinho isso no conceito chá. Você já ouviu falar no conceito chá? Conceito chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Hum, vamos minçar um pouquinho isso daí. O que será que quer dizer? Vamos lá? O C do conceito chá, conhecimento. Vamos ao texto? Conjunto de informações que absorvemos durante a vida, seja na escola, no trabalho ou em qualquer outro ambiente. Qualquer situação de aprendizado soma para o nosso conhecimento. A coleção de informações e experiências é também a base das decisões que tomamos e da forma como lidamos com os problemas. Olha que interessante isso. O que se aprende por experiência não deixa de ser importante. Pelo contrário, né gente? Isso nos leva ao próximo tópico. O que seria o próximo tópico do conceito chá? Habilidade. Um profissional habilidoso utiliza o que aprendeu com seus erros e deslizes para evoluir e realizar as suas atividades da melhor maneira. Jim sempre fala, eu aprendi com o meu erro. Se pensarmos no conhecimento como saber o que fazer e habilidade, a habilidade seria como fazer. Então imagine, o conhecimento é o saber o que fazer e a habilidade nos remete a saber como fazer. De forma bem resumida, a habilidade é o que se consegue na prática. Vamos seguir. Agora a atitude. O conceito chá. Por fim, quando já se sabe o que quer fazer e como quer fazer, o que nos resta é ter atitude. Professora, como assim? Gente, atitude é ato, ação. Então é ter coragem de dar o primeiro passo. É o gatilho para que planos se tornem projetos reais. Muitos profissionais são extremamente competentes e muito habilidosos. Você conhece alguém assim? Entretanto, esse potencial fica invisível atrás da barreira, que é a falta de atitude da pessoa. Olha só. Em conjunto, conhecimento, a habilidade e a atitude compõem o conceito chá. Considerá-lo auxilia e muito quando se quer demonstrar as nossas capacidades. Diversas formas de realizar o seu marketing pessoal. A partir de agora, nós vamos ver algumas ferramentas que é possível, sim, nós melhorarmos o nosso marketing pessoal. Vamos ver agora os principais métodos e ferramentas utilizadas para a aplicação do marketing pessoal. Vamos ao texto. A visibilidade, o reconhecimento que o marketing pessoal proporciona, se dá pelo desenvolvimento e aplicação de nossas habilidades. Sabendo disso, os primeiros passos da aplicação servirá para esclarecer o nosso foco, o seu foco, o seu foco, o objetivo. Como assim, professora? Vamos entender e encontrar o nosso foco. De que forma eu posso encontrar o meu foco? Começando por definir missão, visão e valores. Ter estes parâmetros bem definidos nos ajuda a... Enquanto... Nos ajuda tanto a nós mesmos, quanto pessoas, quanto as pessoas ao redor, clientes ou colegas, a enxergarem o nosso posicionamento. Vamos ler de novo? A professora engasgou aqui um pouquinho. Ter estes parâmetros, quais parâmetros? Missão, visão e valores. Bem definidos, ajuda tanto a nós mesmos, quanto as pessoas ao redor, nossos clientes, os nossos colegas de trabalho, a enxergarem o nosso posicionamento. Vamos então a eles. Missão. É a sua razão de existir, a sua maior motivação, o porquê de ser o que é e fazer o que faz. Olha que interessante, gente. A visão. Então, onde quer se ver daqui a cinco anos? O que quer alcançar? Não estamos falando do objetivo final. O que deseja alcançar? Tem um tempo aí. Como quer ser visto? Três indagações, três questionamentos para nós, para nos ajudarmos a encontrar a visão. Os valores, valores, conjunto do que se acredita, são as nossas crenças, as crenças que refletem na nossa conduta. E daí, o que eu faço com tudo isso? Eu preciso de um planejamento. Eu preciso planejar. Conhecer mais sobre si mesmo, gera ideias do que fazer e pelo que quer ser reconhecido. Todo projeto grande ou pequeno, requer um planejamento. Há várias ferramentas que auxiliem no processo. Uma em especial é utilizada para a gestão, tanto em cenários atuais, quanto em grandes instituições. Qual será essa ferramenta? Vamos conhecer um pouquinho dela? Vamos lá. Esta ferramenta de planejamento chama-se SWOT. É a sigla em inglês para Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. Uma ferramenta muito utilizada em planejamento e gestão de projetos, que auxilia na tomada de decisões. Vamos conhecer um pouquinho dessa ferramenta? Eu acredito que eu terei que me retirar daqui um pouquinho para a gente acompanhar nos slides, ok? Então vamos lá. Usar a SWOT significa identificar fatores internos e externos da situação e comparar o peso de cada um deles antes de tomar uma decisão. Olha que interessante. É um método rápido que, além de esclarecedor e flexível, pode ser usado em meio empresarial ou para fim de desenvolvimento pessoal. Então você pode usar essa ferramenta tanto para sua performance pessoal, quanto também no meio empresarial. Mas para usufruir dos resultados deste processo, devemos saber como preencher cada um desses campos. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Uma vez preenchidos, os campos ajudam a enxergar a forma como uma decisão afeta não só a você, mas também o ambiente à sua volta. Vamos seguir? Conhecendo os campos. Campos internos são as nossas forças e as nossas fraquezas. Fatores internos estão sob nosso controle. Então são as nossas características pessoais. Formação acadêmica e poder aquisitivo, por exemplo. Forças, o que te põe à frente dos outros? Quais são os seus pontos fortes? Que fatores te dão vantagem? Quais são os benefícios? E as suas fraquezas? Em que áreas você apresenta menor desempenho? Quais habilidades você ainda não domina? Quais fatores dificultam ou impossibilitam seguir com esta escolha? Olha só, nos conhecendo a gente torna as coisas muito mais fáceis para tomarmos decisões, não é mesmo? Os fatores externos. Aqui serão descritos os fatores dos quais não se tem controle ou que pode controlar parcialmente ou indiretamente. Considera-se o planejamento profissional com foco no mercado de trabalho. Oportunidades. O que torna o ambiente favorável. O quanto essas oportunidades favorecem a sua iniciativa. E as ameaças? Quais foram as últimas mudanças no mercado? Como se encontra a concorrência? Vamos aqui exemplificar, preenchendo, fazendo um preenchimento SWOT. Então o nosso objeto de análise vai ser cursar a faculdade de letras. Então vamos lá, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Foi colocado ali no exemplo como forças. Tenho experiência com escrita, com disco, com a carreira que quero seguir, facilidade para conseguir estágio na área desejada. Suas fraquezas. Equipamento em casa não é o ideal, caso a pessoa estiver pensando em fazer, em cursar faculdade de letras, ensina a distância. Então equipamento em casa não é o ideal. E o curso é extenso, quatro anos. Então há de se pensar. Então oportunidades. O vestibular, chance de bolsa integral, quer dizer, existe um vestibular com chance de bolsa integral, que já melhora ali na fraqueza, né? E o curso requisitado, o curso é um curso muito requisitado no mercado. As ameaças, alta concorrência, limitação do tempo livre, não poder aceitar vagas de emprego integrais e a mensalidade alta, né? Caso a pessoa não consiga a bolsa. Tudo colocado direitinho, eu vou tomar a minha decisão. Eu vou ver se eu posso cursar mesmo o curso de letras ou não. Então colocado alguns desses questionamentos, dessas situações no preenchimento SWOT, eu melhor tomo uma decisão, ok? Bom, professora, voltando aqui um pouquinho. Nós vamos seguir agora entendendo quais outras ferramentas que nós podemos utilizar a nosso favor no marketing pessoal. Vamos lá? Fazer conexões. Conexões expandem a sua visibilidade, aumentando chances de ser convidado a participar de eventos, fazer parte de projetos e também proporcionam uma lista de possíveis parcerias. Isto é muito interessante, nós precisamos ficar atentos às conexões, tá certo? Busque interagir com pessoas e empresas que condizem com o seu objetivo profissional. Não se limitando a área de atuação também, é claro, mas considerando fatores que admirem empresas e profissionais. Por exemplo, utilizando as suas estratégias, como você lida com os desafios, seus discursos, a sua conduta, entre tantos outros exemplos, né? Nós fazemos bem as nossas conexões. Identificar virtudes que admira é um bom exercício, mas em caso de dúvida, o melhor é se basear em suas definições do que nós já vimos. Missão, visão e valores. Além, é lógico, a sinceridade, né? Filtrar o nosso comportamento, seu comportamento e acordo com a mudança, de acordo com a mudança, ambiente e situação, não significa criar um personagem, né? Fingir uma postura que não é sua. Isso é tudo muito natural. Busque sempre construir a sua imagem, antes de tudo, baseada na sinceridade, na verdade, em informações verdadeiras. Uma conexão, uma rede social muito bacana é o LinkedIn. Redes sociais já se demonstram ferramentas muito eficazes ao se tratar de marketing pessoal. Dentre elas, o LinkedIn se destaca bastante. O LinkedIn é uma plataforma focada na exposição de perfis profissionais, possibilitando uma interação muito ágil. É um ambiente favorável para quem busca mais engajamento. O LinkedIn vai além da distribuição de currículo digital, dando acesso a um local para compartilhar os seus feitos a uma rede de possíveis conexões. Pense nisso, você que pretende agora dar um ganho aí no seu marketing pessoal, nessa rede social chamada LinkedIn. Pense nisso, ok? E finalizando, o processo de conquistar o seu espaço no mercado de trabalho demanda tempo, dedicação e um olhar super atento. Estar sempre atualizado quanto ao mercado, analisar as situações minuciosamente, a fim de tomar boas escolhas, ser verdadeiro e objetivo, acima de tudo. São traços compartilhados por profissionais de muito potencial e sempre estarão inovando. Eu espero você na Oficina 4. Até lá!